Seja bem-vindo. O vídeo de hoje é uma lojinha dos produtos da Top Shark vendidos pelo portal da Banggood. São diversos produtos que eu vou compartilhar com vocês aqui e nós faremos um vídeo específico, um review e teste de cada um deles. Hoje o objetivo é apresentar para vocês os produtos, uma informação muito importante. Acompanhe os links que eu vou deixar fixados tanto no primeiro comentário quanto na descrição desse vídeo. Tem produtos que hoje já estão com preço muito bom, estão em promoção até o final do mês. Tem outros produtos que não estão com preço tão atrativo, por isso que é importante você acompanhar e também fique atento. Caso a gente consiga cupons de desconto, eu vou deixar aqui também fixados no primeiro comentário. Então são muitos produtos, tem muita coisa interessante e a gente vai mostrar um pouquinho de cada um deles. E eu vou aguardar também a opinião de vocês, quais são os produtos que vocês querem ver, review e teste completo primeiro. Aqueles que forem mais curtidos, nós daremos prioridade para fazer o vídeo completo em primeiro lugar. Primeiro eu vou mostrar para vocês essa plana para trabalhos em madeira. Olha, é uma plana muito bonita da Top Shark. Todos os produtos aqui são da marca Top Shark, a marca chinesa e vendida. Tem uma parceria muito grande com a Banggood. Nós faremos o review completo de todos os produtos. Cabo emborrachado, uma plana muito bonita. E a gente vai ver se ela realmente é boa, se ela é bacana de trabalhar. Ela acompanha alguns acessórios também, tem saco coletor de pó. Ela utiliza aquela lâmina pequena, que você encontra facilmente para substituição. 82 milímetros de largura. É o mesmo padrão de diversas marcas que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Essa plana é o modelo TS-EP2. O review completo em breve é aqui no canal 126 Fernando. Temos também mais uma parafusadeira destas compactas. Este aqui é o modelo TS-ES-D1. Ela é legal porque ela tem o eixo dela deslocado aqui para cima. Ela acompanha diversos bits, acompanha o cabo de carregador, esse extensor flexível. E a gente vai mostrar diversos detalhes também em um vídeo específico sobre o assunto. Aí nós temos este outro modelo também, que nós já fizemos o review aqui no canal. Já está no comparativo com diversos tipos de parafusadeiras. Esta é a TS-ES-D2. Eu vou deixar o link também, caso você queira ver como ela se saiu no comparativo com diversas marcas. Esta possui um sistema de articulação e ajustes de torque. Esta não tem articulação e nem os ajustes, só que ela tem os pontos positivos que a gente vai abordar no vídeo também. Aqui nós temos duas inversoras de solda, mas muito legais. Gente, olha o tamanhinho desta inversora de solda. Ela é um sucesso na Top Shack, vende muito em diversos países. Olha o tamanho, é super compacta, super leve. Este modelo, ela vem assim. É o tipo de inversora de solda que não vem com o plug. Você tem que instalar o seu plug conforme as tomadas da sua região. E ela não vem com os cabos, positivo e negativo. O legal é que qualquer inversora de solda dessas mais modernas que você tiver... Por exemplo, esta aqui é a minha garra negativa da Boxer Flama 161. Já vai funcionar aqui, é o mesmo tipo de encaixe, é padrão. Então, de repente, você tem uma inversora já maior e deseja essa menor para locais de difícil acesso, fazer soldas em telhados, coberturas... E você quer algo portátil e bem prático. Dá para usar os mesmos cabos que você já possui. O acabamento dela é muito bom, muito bonito. Tem um visor aqui digital. Botão liga, desliga. É 220 volts. E esta danadinha, apesar do tamanho dela... Esta danadinha aqui informa que em 50% de tempo de trabalho, ela consegue atingir até 250 ampere. E com o fator de 100% de trabalho, até 140 ampere. É muita coisa para uma maquininha tão pequena e compacta como esta. Nós vamos testar para ver como ela se sai. E aqui nós já temos um outro modelo, maior e com mais recursos. Possui também aqui o visor digital. Aqui para você controlar os amperes. No mostrador ela vai até 250 ampere. E aqui ela tem um outro botão que é força, de 1 a 10. No review dela a gente vai fazer todos os testes e descobrir como é que funciona cada um deles. Ela informa na etiqueta a 60% 160 ampere e a 100% 124 ampere. Depois a gente vai fazer os testes comparativos para ver se realmente aquela pequena tem mais potência do que essa. Mas também é uma inversora de solda muito bem construída. 50 a 60 hertz, 220 volts. Já este modelo acompanha todos os cabos, todos os acessórios inclusos. Caso você queira saber mais detalhes, basta clicar no link do anúncio que você vai conseguir obter mais informações de cada produto. Nós temos aqui também um soprador térmico da Top Shack. Cabo aqui emborrachado. Aqui você tem um ajuste da potência e temperatura do soprador. E vem diversos acessórios de bicos aqui também. Nós faremos um vídeo com três marcas e modelos diferentes vendidos pela Banggood. Agora eu chamo a atenção para vocês. Olha essa furadeira, parafusadeira. É show de bola. Pessoal, coisa que eu venho falando aqui. Produtos, certas marcas e produtos da China estão tendo um pulo, um salto na questão de qualidade. A Top Shack é uma dessas. Até hoje o único produto que realmente deixou a desejar aqui nos nossos testes da Top Shack foi a tupia com fio. Ela tinha vibração, tinha alguns problemas lá que a gente apontou no vídeo. Os demais produtos estão realmente tendo um desempenho muito bom. E essa parafusadeira e furadeira já é da nova geração, onde eles elevaram o padrão de qualidade, tanto das embalagens, quanto do produto e da tecnologia envolvida. Produtos da Top Shack todos estão vindo com cartões, QR Code para você acompanhar promoções. Inclusive, como ela tem uma parceria muito forte com a Banggood, tem vários produtos da Top Shack que você consegue aumentar o prazo de garantia através de um código QR Code que acompanha a ferramenta. Essa daqui vem na maleta, muito bonita, uma maleta bem rígida aqui da Top Shack. É show de bola essa parafusadeira. Ela é super compacta, tamanho pequeno, porém a danadinha é valente. Acompanha aqui uma bateria de 2A, 20V. Motor brushless, sem escovas de carvão. Possui a função furadeira, furadeira com impacto para alvenaria e parafusadeira. Coroa dela com 20 ajustes de torque. O mandril aqui interno é de metal, aqui por fora é uma capa plástica. Tudo que é preto aqui emborrachado. Luz LED muito boa, muito bem posicionada aqui no pé da ferramenta. A bateria tem luz indicadora de carga. São 5 LEDs aqui para você acompanhar a autonomia da bateria. Controle de velocidade. Acompanhe esse kit com diversos bits e o prolongador magnético. Aqui o cartão de garantia que eu falei para vocês. Uma parceria exclusiva da Top Shack com a Banggood. Já acompanha aqui um kit com diversas brocas para perfuração em alvenaria, madeira e metal. E aqui o carregador compacto e inteligente dessa parafusadeira e furadeira. Esse kit da furadeira Top Shack eu vou chamar a atenção para vocês porque ela está numa incrível promoção até agora, final do mês de março. E se eu não me engano vai se estender até o dia 14 de abril de 2022. O preço normal dela é mais de R$ 950,00, o kit com a maleta. E hoje ela está numa promoção exclusiva lá no site da Banggood, saindo por apenas R$ 569,00. Já incluso os dois seguros para reembolso, no caso de extravio pelos correios, ou taxação tarifária. E já está incluso também o frete. Então é uma opção que está com preço muito interessante. Volto a repetir, o preço dela é quase R$ 1.000,00. E ela está saindo por R$ 569,00. Kit muito bonito, produto de qualidade. Vou fazer o review aqui, mas eu já fiz alguns testes com ela. Gostei e super recomendo. A qualidade de acabamento, qualidade de desempenho dela é show de bola. E o mandril dela é para brocas de até 13mm de diâmetro. E agora aqui um produto muito, mas muito pedido aqui no canal 126 Fernando. Olha para essa pistola elétrica de pintura. Ela é muito bonita, muito completa, vem diversos acessórios. Eu já fiz alguns testes aqui, apenas com água, deu para ver que ela é bem potente e muito mais silenciosa do que as pistolas elétricas que eu já utilizei antes. Essa parte preta toda emborrachada. Ela tem diversos acessórios aqui de bicos. Inclusive você pode guardá-los aqui. Tem um outro que é mais aberto. Vem as chavinhas, vem as tampas aqui protetoras. E também vem uma alça para você pendurar no ombro. Vem o copinho viscosímetro. Para fazer a limpeza aqui de toda a parte da pistola, é muito legal porque ela é removível. Então você consegue separar e fazer toda a limpeza, a manutenção necessária aqui. Super qualidade em todos os plásticos. O reservatório dela é de 1 litro e 200. Tudo com muita qualidade. Tem aqui o anel de vedação, o pescador. E uma coisa muito legal que me chamou a atenção. É que você pode lavar, limpar tranquilamente, sem ficar preocupado em molhar a parte do motor elétrico. E olha isso aqui, que bacana que ela possui. Um super LED. Eu fiz uns testes aqui, ilumina demais. E ele é articulado. Conforme você vai realizando a pintura, você pode selecionar aqui se quer ligar ou não o LED. No vídeo que nós faremos dedicado a essa pistola, vamos colocar tudo isso à prova nos testes. Mas isso daqui é muito interessante. Eu gostei muito da pressão e o fluxo de ar que ela solta. Eu acredito que a gente vai ter um desempenho muito bom. Tem um botão aqui emborrachado para fazer o ajuste também. Tudo indica ser uma excelente pistola elétrica de pintura. Aqui tem uma pistola soprador térmico também. Muito bacana, já vem com esse suporte aqui para você não queimar sua bancada. Ele já é de diâmetro bem menor. Vem diversos acessórios dentro dele. Visor digital, botão liga-desliga. Você controla o fluxo de ar e você controla aqui também a temperatura. Essa parte laranja é toda espumada. E é um soprador térmico bem diferente e bem legal. Modelo TS-CD2. Lembrando que nós deixaremos os links de todos os produtos. Pode ser que algum produto não tenha o link disponível hoje. Este aqui, por exemplo, ele vem dos Estados Unidos. Ele não vem do depósito da Banggood e da China. E às vezes ele fica em falta aqui no Brasil. Aqui tem diversas caixinhas com diversos acessórios, mas a gente vai entrar em detalhes no vídeo específico sobre ele. Três modelos incríveis de chave de impacto. A que vocês já conhecem, TSPW1. Já temos um review aqui de muito sucesso no canal. Esta aqui é uma parafusadeira de impacto e também uma chave de impacto. Acompanha a bateria, carregador e a ferramenta. Eu adoro essa chave de impacto, a Top Shark. Eu uso direto aqui na oficina. Vocês que acompanham o canal já viram diversas vezes. E uma coisa que eu gosto muito, que além dela ter aqui o encaixe quadrado de meia polegada para utilizar com soquetes, ela também tem aqui o encaixe sextavado de um quarto de polegada para os bits Philips, para a gente fazer parafusamentos. É uma excelente chave de impacto, com preço muito acessível. Vou deixar os links. É um produto que vende bastante aqui no Brasil e já tem muitos usuários super satisfeitos com ela. Agora, se você deseja mais potência na chave de impacto, nós teremos então a TS-PW2. Esta já vem em uma maleta plástica da Top Shark. Manual, certificado de garantia, instruções. Acompanha também uma bateria de 3 amperes. Acompanha um carregador de mesa, já bem mais robusto. Aqui a chave de impacto, por incrível que pareça, ela é mais potente e é menor do que aquela anterior que eu mostrei para vocês. Aqui nós já temos aqui um soquete de cromo vanádio 22 milímetros, que já vem junto com o kit. E mais dois soquetes longos, um de 17 milímetros e o outro de 19 milímetros. Esta já não possui um encaixe para bits para parafusamentos em madeira, porque ela é mais forte, ela é designada justamente como uma chave de impacto. Todos os três modelos são com motor brushless, sem escovas de carvão. É sensacional a potência desse motorzinho. Funcionamento é muito equilibrado, sem vibração. Função de desaperto rápido de porcas. E também tem aqui alguns comandos que você pode fazer aqui no corpo da ferramenta. Na etiqueta do produto vem a informação de 330 Nm de torque máximo de aperto. Nós vamos fazer um vídeo testando todas elas e comparando uma com a outra. E agora vamos ver a TS-PW3, mais forte ainda de todas. Bem mais pesada, já dá para observar. Muito mais pesada que as outras. Já acompanha uma bateria, neste caso aqui é 4 amperes, 21 volts. Olha o som dela, já dá para perceber a potência muito maior. Excelente, qualidade, corpo emborrachado, muito boa mesmo. Lembrando que todas as três possuem o padrão de encaixe de baterias Makita. Então você pode também utilizar as baterias da Makita. Isso é uma tremenda vantagem, principalmente para quem já tem as baterias Makita, ou se um dia vier a estragar e você quiser comprar uma bateria de máximo desempenho, que no caso tem que ser a Makita. Sensacional, gente. Inclusive ela tem controle de velocidade até uma velocidade bem menor. Sensacional. Já esta daqui informa que o torque máximo de aperto é 550 Nm. Ela também possui o carregador de base. Já vem com um soquete de 22 milímetros e mais dois soquetes longos. O de 17 e o de 19 milímetros. Então está aí três excelentes opções de parafusadeira de impacto e chave de impacto e de chaves de impacto. TSP-W1, TSP-W2, TSP-W3. Todas funcionam com a bateria Makita, todas de excelente qualidade. Uso muito esta daqui já há um bom tempo aqui no canal e vou começar a utilizar estas outras duas. Farei um teste com parafusos parrudos para a gente ver do que cada uma delas é capaz. E agora aqui para finalizar, nós temos a esmerilhadeira da Top Shack Motor Brushless. Esta nós já temos review no canal. Uma excelente esmerilhadeira. Ela se saiu muito melhor do que outras marcas chinesas. É uma ferramenta assim que não tenho reclamação. Muito potente, silenciosa, não tem vibração. Uma ferramenta muito boa com controle de velocidade. No kit desta maleta já acompanha a esmerilhadeira. Duas baterias de 4 amperes. No review nós mostramos que a etiqueta veio errada. Ela vem como 2 amperes, mas na verdade essas baterias nós medimos. É de 4 amperes cada uma. Então vem as duas baterias de 4 amperes, o carregador de mesa e a ferramenta. Uma excelente opção para quem está procurando esmerilhadeira a bateria Motor Brushless. Estes são alguns dos produtos da lojinha que nós montamos aqui da Top Shack no canal 123Fernando. Tem muito mais coisa para vir também. Vão vir algumas lixadeiras, alguns outros modelos de ferramentas da Top Shack. Essa é uma marca que a gente tem gostado bastante aqui nos nossos testes. Eu vou aguardar o seu comentário para que você deixe aqui embaixo qual dessas ferramentas você gostaria de ver primeiro. Os comentários que tiverem mais curtidas nós entenderemos que são aqueles que o público quer ver primeiro e a gente vai dar prioridade na gravação do teste completo. Agradeço pela sua audiência e a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho